A CIDADE NO BRASIL 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 translúcido para eventualmente causar na textura o brilho. E o resto, acho que não tem muita regra. Talvez a sombra muito metálica, com muito brilho, glitter, também fique um pouco, dependendo da mulher, possa pesar um pouco. Mas acho que uma sombra cintilante, leve, um brilho delicado, sempre dá um ar fresco para a mulher. Sim. Agora, me diz uma coisa. Você é referência não só como maquiador, mas beleza, comportamento, elefotógrafo. Qual o conselho que você dá para os futuros Torquatos, para essa geração nova? Eu acho que vai ser uma profissão que no Brasil está começando a ser respeitada. Eu acho que eu ajudei e outros profissionais ajudamos a criar outro padrão para o profissional de beleza. Eu acho que somos artistas. Eu acho que os maquiadores têm que se conscientizar que eles são beauty arts, artistas da beleza. Maquiador é fazedor de maquiagem, não é o nosso caso. A gente tem que analisar o rosto, ter sensibilidade para harmonizar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eles terem certeza que são artistas, se inguírem de conhecimento, que isso é muito necessário. Estudar sempre. Estudar sempre a história da arte, a história do cinema, se conectar com o que está acontecendo no mundo, que hoje em dia é fácil. Antigamente, para eu comprar uma Vogue Itália, eu tinha que deixar de comer lanche quatro finais de semana, comer um hambúrguer. Mas, às vezes, você vai na internet e vê tudo. É muito mais fácil esse acesso à informação. Ir além, e considerar também, parece que cada rosto que você entra lá para a frente é um rosto com sua identidade. Você, óbvio, usa recursos de rostos parecidos, mas você nunca pode achar que aquela mulher, você já sabe tudo o que ela pode te oferecer. Essa moda de copiar Kardashian esquece, não fica bem, só fica bonito para ela. É isso. É alguém que, o maquiador, tem que entender quem é aquela mulher. Eu costumo dizer que cada mulher que senta na minha frente é um palaneta novo que eu estou me visitando. E isso faz o meu trabalho ter muito mais identidade e consistência, e deixo todo mundo mais bonito. Última coisa, qual é a sua dica para a selfie? Para tirar uma boa selfie, você acabou de dar uma palestra falando sobre isso. Eu acho que esquecer o excesso de aplicativo depois, que mexe na pele, mexe no rosto, procurar virar para um lugar que tenha luz. Se você está dentro de casa, vira para onde vem o sol, onde vem a luz, se você está em uma festa, de onde vem a luminosidade, não embaixo dela, mas tentar pegar 45 graus, um ângulo que a luz vá vejar o teu rosto e preencher. Não em cima, porque vai piorar. Arrasou, obrigada, obrigada, querido. Nada, imagina, adorei encontrar você. Ah, obrigada, olha, cada um está chique, hein? Se inscreva, se inscreva no canal dela. Eu vou deixar todas as redes sociais dele aqui, tá, gente? Beijo. Obrigada. Beijo. Gente, estou com a Patrícia, encuda da parte de color da maquiagem à bola, e ela vai explicar as novidades da minha mãe. É uma linha nova, né? Maravilhíssimo, começo do ano. A gente tem a Carol Kuká, que é a nossa... Eu olho para cá? Eu olho para cá. Olá. Que tem a Carol Kuká, que é a nossa garota propaganda, e aí a gente tem o lançamento, que é a nova máscara, que é a máscara Big Style. O que essa máscara tem de legal? Essa máscara você pode aplicar lá durante o dia todo, se você quiser. Aplica de manhã. Aí você vai sair para almoçar, você pode aplicar novamente, e aí depois da noite, você quer um jantar, você pode aplicar novamente. Por quê? Porque ela tem uma tecnologia chamada Filho Flex, que ela deixa alguns filhos flexíveis, então ele não enderece e você consegue aplicar durante o dia, sem tirar a maquiagem. E sem ficar aquele... e sem ficar aquele engrumado, né? Está investindo muito em tecnologia, né? Parece que os batons agora também vêm com uma coisa... Junto com a máscara, a gente está mostrando que ele lançou também, que é o batom líquido, que é o líquido brilhante, que ele tem um efeito viril, então ele brilha, aquele glóceo, efeito glóceo, sabe? E vai ser entendente até o final do mundo, que é assim. A máscara é super recente, né? Foi lançada agora há uma semana. E aí, além da máscara, tem junto com a máscara, tem um modelador de cílios, que ele faz o quê? Você consegue usar três estilos, ou mais, porque ele tem que começar a brincar com ele, você consegue fazer vários estilos dos seus cílios, então você pode pegar o pentinho e deixar ele mais separatinho, você pode deixar ele mais juntinho, pode dar aquele efeito aranha, sabe? Que você gruda, e aí fica mais contudinho, e você pode ficar com as duas ferramentas, os dois lados, um lado é tipo um... Uma escorinha. É, uma escorinha, e esse lado aqui, que é o pentinho. Arrasou, né, gente? Eu tô aqui muito blogueirinha. Muito blogueirinha, mas talvez melhor que eu. Obrigada, obrigada, gente. Sucesso, né? Ah, prazer. Prazer pra você também. Gente, o César da Felps é uma marca especializada em produtos de cabelos, vai falar das parceirinhas que tá rolando aqui, né? A estante tá sempre montada, tá bombando aqui. Dá um... geral aqui, gente. Todas cobertas de máscaras. Muito legal. Como é que tá acontecendo essa nessa? Então, a Felps é uma marca de cosméticos de uso profissional, a gente vende pra bastantes salões de cabeleireiros. A gente tem toda a linha profissional, desde a coloração, progressivas, tudo. E a gente tem também a parceira nossa, que é a Venca Cosméticos. A Venca é uma marca que é colocada só em rosto. Ela tem aquela máscara preta, famosa, que fez um sucesso aí no Brasil. Ah, que é aquela que cira os cravinhos. Os cravinhos. É isso aí. E também nós temos uma outra linha, que é a Retro Cosméticos. A Retro Cosméticos é uma linha do grupo Felps, que também faz uma brincadeira com coisas do passado. Ah, que bom. Ficadinha que eu vou deixar todas as redes sociais deles aqui pra vocês acompanharem de pertinho as novidades. E obrigada, obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Um beijo. Linda, maravilhosa. Quero estar aqui. Gente, ela deu... Quanto tempo que eu não vejo essa guria, gente. Que coisa, o corte dele. Gente, e a filhinha? São paixonadas. Gente, ela também tem canal no YouTube, tá? A Fernanda Mota. Mas eu vou aparecer no seu, hein? Ela me convidou agora, hein? É, vou fazer um bate-bola legal. Já se inscreve no dela. E aí